Esse é o segundo bloco do programa Lanternin, estamos de volta aqui com o cineasta e ator libanês Munir Masri. Munir, nós gostaríamos de saber um pouco sobre como foi a produção desse filme e os seus produtores. Olha, eu queria dizer que esse filme foi a primeira coprodução entre o Brasil e o Líbano, porque tem um coprodutor, porque uma boa parte do filme que estava, fomos para o Líbano para filmar as cenas do início da história. Esse filme era a primeira coprodução que a Asa Cine, como eu disse, com o Márcio Curi, ele também é o diretor do filme, Elisabeth Curi, que é a produtora executiva. E tem a Cine Vídeo de Mônica Monteiro, que está envolvida nesse filme. E tem o produtor libanês que se chama Day 2 Pictures do Líbano. Foi uma experiência única. Vai abrir, eu acho, uma oportunidade muito grande para fazer esse câmbio. O filme foi, não foi muito difícil para achar, como você sabe, a produção aqui. Era uma experiência para mim, porque é a primeira vez que eu, não era a primeira vez, como ator, é a primeira vez. Eu já participei de um outro filme aqui, que se chama Baile Perfumado, e eu estava o coaching, o acting dos atores, porque tem uma forma de estereotipo dos árabes, como você veja na televisão aqui. E era difícil para mim, para conseguir mostrar o personagem que eu interpretei no filme, para acabar com essa imagem do árabe que sempre faz assim. Aquele árabe sempre hábito pelo dinheiro. Eu parti do ponto, qual é o sonho, a necessidade do personagem. É muito importante o ator, quando ele se aproxima de um personagem, para ver as necessidades do personagem. E quando eu entrei na filmagem, já estava pronto para enfrentar, atuar esse personagem. O personagem, no filme, ele fala 90% português, algumas palavras, frases, para dar uma certa forma, uma realidade ao personagem. Contextualizado, né? E eu gostaria também, um aspecto que eu acho muito interessante, que você abordou, que é a questão do estereótipo do árabe. Atualmente, na mídia, o que nós costumamos ver é uma imagem do Oriente Médio hoje, que está muito em evidência por causa da primavera árabe, de todos esses acontecimentos lá. Mas existe uma imagem, um estereótipo do árabe, que está muito ligada a umas imagens negativas, digamos. E o personagem Tariq, ele me parece alguém que resgata um pouco dessa questão do árabe, que vem pobre do Oriente para cá e faz fortuna aqui no Brasil. Acho que Tariq é justamente o contrário. Ele mostra, ele derruba esse mito, ele mostra justamente que o Eldorado, às vezes, era apenas uma, realmente, um sonho, né? Sim. E nós conhecemos famílias, muitas famílias libanesas e sírias que vieram para o Brasil. Estado de extrema pobreza, né? Vieram nos porões, como você mesmo mostra no filme, tudo no filme. E alguns fizeram fortuna aqui, outros não. Outros... Eu gostaria que você falasse desse lado do que não fez fortuna, do que não são aqueles grandes que nós conhecemos aqui. Sim. Olha, no Líbano, existe um mito, que é uma tragédia. A tragédia da imigração. Sim. A imigração foi, no Líbano, uma cicatriz, sempre sangrando. Ela está aberta até hoje. Eles têm esse sonho para sair do país e ir lá onde eles podiam fazer sucesso. Porque tem esse mito de todos os libaneses que saíram do Líbano. Eles fizeram fortuna. No Brasil, você sabe que existem mais ou menos, eu não sei, nove milhões de descendentes libaneses. Esse mito, nós abordamos no filme, que não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Porque tem uma razão, porque eles, mesmo as pessoas que fizem fortuna aqui, porque eles não voltaram para o Líbano. Tem uma outra... Uma outra história atrás deles. Uma outra história. Também cheia de dança. A liberdade que eles encontrou aqui, eles não tinham essa liberdade no Líbano. Esse mito existe até hoje. Quando você fala de um imigrante, isso quer dizer rico. O Tare, ele não conseguiu cumprir as promessas que ele fez para a mãe dele. Sim. Ele não fez. Um cara que fez um comércio normal, que faz um pouco de dinheiro para sobreviver aqui, ele fez uma vida normal. Não ficou rico. Não ficou rico. Então, quer dizer que, de uma certa maneira, o outro lado do arco-íris, que sai lá do Oriente, sai do Líbano, e dizem que do outro lado da ponta, a ponta do arco-íris, existe um pote de ouro. Então, o outro lado do arco-íris era o Brasil e o pote de ouro estava aqui, principalmente no centro-oeste de São Paulo. Então, quer dizer que, de uma certa maneira, o filme vem para... ele homenageia a memória dos patriarcas antigos que vieram, que muito lutaram aqui, e também, de uma certa maneira, ele devolve uma imagem da atual situação dos povos árabes que vieram para o Brasil e que se estabeleceram nas colônias e que fazem hoje a nossa comunidade, a nossa sociedade, e que é, inclusive, essa literatura árabe que nós gostamos tanto e o tema do nosso grupo de pesquisa. E estamos aqui com você, então. Estamos aqui com o Nia Masri, que é cineasta e ator libanês. Esse é o programa Lanterninha, e nós agradecemos muito a sua presença aqui. Munir, muito obrigada. Obrigado para você, Cláudia. Foi uma honra para fazer esta entrevista na UMB. Então, são 50 anos integrando o Brasil, o mundo árabe e quem mais vier.